Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo dessa série da manhã aqui no canal Subcompanhia. Eu sou o Bruno Charme e a ideia desse quadro, desse projeto, sempre pelas manhãs, é dar dicas aí para o seu carro. Dicas de cuidados, lembretes de algum procedimento que cai no esquecimento por conta da nossa rotina, né? Então o intuito desse vídeo é sempre trazer um tema por dia, de segunda a sexta, às 6h15 da manhã. Quero tentar deixar esse vídeo aí com 5, 6 minutos no máximo, sem muito corte, sem muita edição, que é um vídeo mais de lembrete, né? Por que eu escolhi esse horário às 6h15 da manhã, fora do nosso horário de rotina aqui do canal? E esse tema não vai mudar o que nós já seguimos aqui no canal, com os vídeos noturnos. Vai ser um produto a mais, vai ser um vídeo a mais e um teste que nós vamos fazer. É um vídeo, é um quadro que eu sempre quis fazer aqui no canal e vou tentar cumprir pelo menos com 15 dias, de segunda a sexta, no horário das 6h15. E aí a gente vai verificar depois como é que foi aí os gráficos, se a galera gostou, se não gostou. Porque é um horário diferente do que a gente é acostumado. E é um horário que tem menos movimento aqui no canal. Mas, mesmo assim, eu quero arriscar justamente para ver se a galera pega o hábito de assistir esses vídeos rápidos de dicas aqui no canal e ajudar de alguma forma, tá bom? Então, o vídeo, o tema que eu escolhi para hoje é conferir o nível de óleo do motor, tá? É uma coisa bem simples, eu sei que todo mundo sabe disso, mas é um procedimento que muitas vezes acaba sendo esquecido. Eu mesmo já esqueci algumas vezes de conferir o nível de óleo do meu carro. E você, já esqueceu alguma vez? Fala a verdade, hein? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler aí o teu comentário para saber se você esquece ou não de conferir o nível de óleo do seu veículo. É muito importante, pessoal, pelo menos uma vez por semana a gente conferir o nível de óleo do motor, né? Puxar ali a vareta com o carro frio, o veículo no plano, né? Vai ter ali a medição, vai ter a marcação, né? Melhor dizendo, o mínimo e o máximo. Tentar deixar o óleo sempre ali na marcação máxima. É normal alguns motores consumir um pouco de óleo entre uma troca e outra. Por isso que é muito importante você ler o manual do seu carro para entender, né? Essa parte de consumo do óleo. Respeitar sempre a especificação que o fabricante pede para o óleo de motor. E nunca esqueçam de conferir, tá? Uma vez que faltar óleo no motor do carro, isso pode te dar um prejuízo muito grande. Em alguns casos chega a quebrar mesmo o motor, ter que substituir várias peças, ou seja, retificar o motor, fazer o motor inteiro. E dependendo do carro, é uma facadinha mais ou menos, né? Então, é bem interessante, né? Bem válido e bem econômico a gente conferir o nível de óleo do veículo antes da gente sair sempre. Então, essa é a ideia do bom dia aqui com o Subcompanha. Para te lembrar aí, na hora que você acordar, antes de você sair para o trabalho, para a escola, faculdade. Sempre dá uma conferidinha no óleo ali para ver se está tudo ok, né? Para ter um dia tranquilo com o seu carro aí, sem nenhum tipo de surpresa. Veja só um exemplo. Bem rápido. Eu tenho o Monza, que vocês já sabem, que eu estou reformando há bastante tempo. O motor desse carro, ele já está bem cansado. E ele consome aí uma quantidade de óleo bem significante, tá certo? Então, assim, eu sei que se eu não deixar faltar óleo nesse motor, ele vai rodar muito ainda. Pelo menos, já está rodando 4 anos desde quando eu comprei esse carro, tá? E a gente sabe que se a gente manter sempre em dia ali, o óleo em dia, dificilmente ele vai quebrar, né? Mas tudo bem. O carro é uma caixinha de surpresa, né? Mas, então, eu sempre tenho que conferir o óleo do meu carro. Se bobear, até mais de uma vez por semana. Porque realmente está consumindo bastante. E é numa dessa que a gente esquece de conferir que pode zerar ali o nível de óleo, baixar bem o nível de óleo do motor. E acontecer aí uma quebra do motor do carro acabando, fazendo com que a gente tenha ali um gasto bem alto para fazer o reparo. Então, a dica de hoje, a dica da manhã de hoje aqui com o SUV Companhia é verificar o nível de óleo do motor do seu carro. Então, se você está saindo aí para trabalhar, separa uns 5 minutinhos aqui no relógio. Se bem que eu estou sem relógio, né? Mas tudo bem. Separa 5 minutinhos no relógio e vai conferir o nível de óleo do motor do seu carro. Espero que essa dica seja de bastante utilidade para vocês. Deixam sugestões de dicas aqui nos comentários desse vídeo para a gente trazer mais conteúdos dentro deste horário. E vale lembrar que esse conteúdo não interfere no conteúdo que a gente já tem aqui no canal. É mais um conteúdo para vocês consumirem aqui no SUV Companhia, tá bom? Eu me chamo Bruno Charme, falo diretamente do canal SUV Companhia. Te espero amanhã às 6h15 para mais uma dica aí para o teu carro. Fiquem com Deus. Um ótimo dia, um ótimo trabalho, um ótimo estudo. E que Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Fala turma! Tudo bem com vocês? Estou deixando duas opções de vídeos bem legais para vocês aqui. Apenas clique em um dos quadrados com o título do vídeo e bom divertimento!